E aí, galerinha das redes sociais, eu sou o Cassiano Silva e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje estamos com aqui o cenário montado bem unboxing e é porque teremos sim unboxing no vídeo de hoje unboxing não é de um produto meu, é do meu cunhado na verdade então ele comprou um produto e eu estou me apossando aqui do produto para fazer unboxing para vocês porque na verdade eu acho o produto muito bonito tem alguém indo ali fora, é normal cadê o meu gabinete, hein? não se esconda não, viu? você vai já aparecer aqui bem, mas claro que vou fazer o velho jabal e sempre peço que nesses vídeos você vai deixando o seu like se possível compartilhe e se você faz parte dessa galerinha marcada no compartilhamento por gentileza, inscreva-se no canal para se ajudar a crescer e claro, trazer sempre vídeos com mais qualidade e óbvio que vocês já sabem sobre o que é unboxing porque vai estar na thumb do vídeo, então é impossível não saber e também vai estar na descrição do vídeo, no caso do título então vamos sem mistério, sem enrolações, né? e caso tenha intro aí, solta a intro mas acho que não vai ter não tenho quase certeza bem, o gabinete comprado é um gabinete gamer ele está aqui do meu lado ele é da Aerocool ele é o gabinete SI ou S1 ou SL eu achei que por SI no Google 5200 Mi Tower Case estranho o gabinete está aqui não é o mesmo não é assim, RGB Window é que aqui está na caixa dizendo que é o Mi Tower mas isso aqui ó impossível não saber qual gabinete porque está aqui nas duas telas no monitor e no notebook então vamos lá vamos sem enrolação está aqui a caixa alguma coisa veio solta eu senti que algo veio solta aí mistério esqueci de pegar uma coisa para abrir me dá uma faca aí aqui do lado está a noticinha fiscal Rayamax isso aqui é a dona do produto transportador, Anderson Rayamax ah é Fajado Log está aqui gabinete Aerocool ATX que é o que está ali SI 5200 Window RGB é que nós temos que a Mi Tower eu não sei nem qual diferença era essa essa parada é, apareceu a mãozinha também falando a tia que linda eu estou ele é uma das pessoas mais ansiosas que eu conheço depois da minha pessoa e ele deixou abrir cara por ele tu quer abrir não macho? eu gosto de abrir minhas coisas gabi aqui eu vou abrir então eu vou lagar a faca aqui eu não vou nem me levantar deixar um iPhone aqui caro para pôr não é meu viu gente eita o negócio de abrir as caixas assim sentado é difícil mas eu tenho várias explicações a primeira é que essa cadeira de escritório aqui está só o pó a cadeira não sei se vai dar para ver aí espero que não mas a cadeira está só o lixo só o está vendo a cadeira não graças a Deus está só o resto e também porque eu estou só com um shotz e veipai aqui então eu não vou me levantar não aí é problema de vocês que vão ver vídeo assim eita está ali tem que ter mistério? não ele me cobriu? sim vamos na caixa aí uhul vamos deixar ele assim na posição que é para ele ser estou vendo aqui a frente vem com o fan vem com tudo isso porque esses gabinetes que acabam comprando não bota muita fé com a rifa não mas está aqui já dentro do plásticozinho lindo e maravilhoso já é isopor e lembrando isso é um unboxing é menor? é menor que o teu? mas vamos ver considerando que a lateral aqui é tudo no acrílico ou é vidro temperado o meu dizia que era acrílico porque esse hammer aqui veio em vidro isoporzinho ali o dono saiu de novo tem que dar um helpzinho para nós olha aí estamos treinando a roupa da criança e lembrando agora esse vídeo vai servir de uma série para mais três vídeos beleza? então aqui vai ser o vídeo do unboxing desse gabinete gamer uuuuh tiro de novo e vamos fazer um vídeo também da montagem do antigo gabinete dele para esse novo gabinete que está uma configuração top e ele conseguiu essa configuração sem assim tirar tanto do bolso olha Anderson olha Anderson tu gastou quanto no PC já hein? mais ou menos mas não foi muito não né? 1.200 para a placa aí 120 para o HD aí a ponte já tinha vocês vão se surpreendendo no vídeo com o preço da configuração que ele montou é um bicho top está rodando GTA V né? rodando GTA V de boassa mas aqui o bichão primeira de luxo vamos abrir ele claro mas antes olha isso mas não é acrílico não é? isso é vidro os olhos de vidro da ponte vamos vamos é verdade as olhos de outra vamos tirar aqui logo a partezinha da lateral da lateral traseira que eu digo a lateral direita ou esquerda dependendo da sua posição controlador de RGB aqui o meu veio com aquela controladora também e segura aí para não arranhar né? deixar os parafusinhos aqui ó está aqui o bicho bonitinho sendo despido aqui para vocês esse prazer é seu tira o páscozinho aí da frente eita porra lindo mas bora lá vamos continuar com o unboxing dele aqui eu vou precisar de uma chave estrela agora vamos agora abrir a lateral aqui é só para dar folga mesmo deu folgazinha já foi deu folgazinha já foi deu outra folgazinha já foi e mais uma folga já foi pronto agora tirar de boa essa aqui os parafusinhos da tampa eita eu não posso quebrar não que essa porra não é mesmo isso da e aí anos tem mais pásco aqui viu acrílico mesmo bem maneirinho o meu pesa pra porra aí vamos lá tem manual aqui informando sobre todos os conectores baias e locais de fã e aí anderson anderson ele comporta um radiador de 240 olha na frente pode até aproveitar as fãs que já vem ou colocar outras fãs mas essa que vem dele já é bonita demais putz cara dá pra fazer muita coisa aqui olha só e aí anderson você tem que ver cara seu gabinete ele pega muita coisa gente vocês vão ter que ver na montagem no caso das especificações técnicas do que esse danado comporta mas ó aqui vem a porra ralhada de parafusos vem um spaker ó só não sei se vai dar pra vocês ver aqui ó mas tem um cabinho spaker pras placas que não estão vindo mais com o spaker pra quando ele iniciar fazer o show de bola vem com o parafusos para adaptarmos a nossa placa mãe porque ela é uma ATX mas ela aqui dá pra pôr uma micro ATX também tranquilo mas é como isso galerinha esse gabinete é menor que o noxhammer dele que a gente vai fazer transferência da máquina né pra esse novo gabinete vamos desmontar o gabinete anterior acabou o tempo cuidado com esse negócio pelo amor deus vamos desmontar o gabinete anterior desmontar o gabinete não é tirar todos os componentes placa mãe processador tudo que já vem dentro vocês já sabem que existe dentro do computador e colocar nesse novo gabinete aqui e também vamos ver ele ligando né agora não vai dar pra ligar teria que ligar na fonte tarará 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 mas olha só galerinha mais uma vez o gabinete SI5200RGB window da marca Aerocool top primeiro de luxo essa frente com certeza vai dar pra sair pra gente fazer talvez o upgrade que vem formando aqui do radiador top primeira de luxo vamos lá galerinha pra deixar o unboxing mais completo a galera fazer nossa só falou bem no gabinete não disse nada que ele pega já calma aí meu amigo vou lhe dizer agora aqui ele vai ter comporte para dois SSDs caso você queira colocar os SSDs normais que é o de 2.5 né se não me engano 2.5 2.4 vamos olhar vamos olhar para não passar informação errada para ler nenhum instalação de dois SSDs comuns aqui 2.5 com porta também ali em cima essas baías para expansão de HD caso alguém queira colocar mas aqui embaixo do outro lado do gabinete você vai conseguir colocar os dois HDs no tamanho convencional beleza e aqui embaixo vai vir a fonte e embaixo de onde vai pegar a fonte tem a refrigeração que a fonte vai poder dissipar o calor dela e tem uma grade para impedir que entre poeira também nossa Kassel não mostrei a parte da fonte ta que misera a parte da fonte que é danado para ter reto e chegar no pedido que ela Kassel não sabe de nada comprou um negócio faz um box e não sabe tem uma raiva disso tá bom passou estresse mas isso galera é um gabinete para placas ATX também pega micro ATX como eu já disse tem as suas bias as suas capacidades para SSDs HDs óbvio que quem é gamer hoje não quer nem saber de gravador eleitor do CDVD porque isso esse gabinete eu já comprei tem uns 3 anos e eu nunca mais usei eleitor do CDVD mas ó se quiser refrigerar melhorzinho aqui você consegue colocar uma ventoinha de 120mm aqui embaixo pega outra ventoinha de 120mm ou se quiser colocar no lugar dela você pode pôr um SSD para quem não sabe tá aqui ó pode pôr ventoinha ou SSD beleza o CDVD que a Kassel precisa dizer isso aqui também mas o vídeo com tudo que ele comporta no caso que o equipamento for mudar tudo aí nós trazemos outro vídeo para vocês também mas tá aqui ó temos porta USB 3.0 duas portas 2.0 entrada para fone microfone mudança aqui da cor do RGB da nossa da nossa vala nossas 3 ventoinhas quase não lembro e o botão de power para ligar e desligar o nosso computador se precisar como eu disse para vocês ó vem aqui a controladora cara não era nem para abrir essas coisas né que é dele né mas vamos abrir já estamos aqui ele já vem com a controladorazinha no jeito que ela vai se comunicar direto com esse botão aqui que eu falei que muda o RGB das ventoinhas ou no caso a exposição de como ela vai funcionar mas aqui ó com a fitazinha 3M com os encaixezinhos para você ligar as fãs que já vem nele você pode ligar mais fãs também aqui ó tem slot para 4 4 slots e aqui nós temos só 3 então ainda sobra espaço para mais uma que poderia ser controlada pelo próprio gabinete que poderia ser a daqui de trás que ele comprou e ainda não chegou bem galera para não ficar um vídeo só do unboxing desse gabinete que eu sei que na edição vai ter uns cortes legal vai ficar curto não vai dar 10 minutos eu não vou monetizar o vídeo não vou monetizar então temos para vocês também algo que também que meu cunhado comprou hoje vai ser unboxing de coisas que ele comprou não se preocupem vem para cá bonitão ele comprou esse kit chega amigo esse kit gamer que ele já abriu na verdade tem até uma peça aqui rolando por aqui desse kit mas está aí agora aqui pronto é um kit cross game tá não é o number one do mercado não mas ó é um kit muito top porque ele vem com esse suporte do mouse para quem não sabe para que serve você pega seu mouse coloca o cabinho dele lá aqui passa por aqui e você limita o número de cabo que você vai ter rodando nessa mesa do seu mouse muito eficiente para quem nunca usou é eficiente sim vamos lá vamos para o próximo item da continuidade do unboxing temos um teclado temos um teclado também RGB dá até para lhe dele né que a gente ligou ele ali agora eu vou botar essas coisas aqui para o lado porque senão a mesa vai ficar cheia de coisa vamos desenrolar o cabo aqui vamos ver aqui ele ligadinho ele não é o RGB e também não vai ter switch né assim não é um RGB que fica transicionando tal igual o HyperX que está aqui atrás mas é um RGB da hora porque já destaca legal no escuro para quem gosta de jogar e de estar no escuro tal já cadê 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 aqui ó já destaca legal teclado da hora tem um peso muito bom mas é que negócio ele não tem switch beleza convencional não vai mexer ali não e aqui no máximo ele vai diminuir e aumentar o brilho beleza um teclado suave dá para quem quer para trabalhar dá tranquilo vamos deixar ele acelerar aqui no cantinho nós temos um mouse também que vai ter RGB assim esperamos né vamos ver aqui o mouse também do kit lembrando era um kit completo e para quem quiser saber de preços preços onde comprou e tal galera vai estar tudo na descrição do vídeo beleza eu não vou dizer preços aqui porque vão variar que o dólar não está um tipo comprou esse cabineiro aqui e com pouco tempo ele já está extremamente mais caro então vamos desconsiderar o valor que vai estar na atualidade vamos desconsiderar o valor que ele pagou e vamos considerar o que está na atualidade então o link para esse gabinete vai estar na descrição do vídeo também ele foi comprado na Amazon ah Wilson ele disse que foi o que comprou na Amazon não foi? pronto ele foi comprado na Amazon então vamos deixar o link aí direto do gabinete para vocês da Amazon não é propaganda da Amazon não mas é para indicar onde ele foi comprado que foi lá que a gente achou também o melhor preço beleza nós temos também um red set aqui com microfone e tudo também da Crossgaming beleza simplesão tal é para ver essa dia jogar seu FPS aí na tranquilidade de Deus e veio também claro não podia faltar o mousepad bem grossinho na verdade bem fofinho acabamento aqui primeiro luxo em costura cara foi um kit da hora também descrição de onde tem esse produto vai estar na descrição mas não foi em uma loja online foi em uma loja física ele veio num preço legal comprou e está aí aí vai fechar o kitzão dele aqui gamer para estar nas suas jogatinas e trabalhos e tal vai ser bem da hora então galera basicamente isso um vídeo do unboxing desse gabinete e desse kit também gamer da Cross espero que vocês tenham gostado do vídeo se realmente gostaram deixem seu like no final do vídeo se possível também inscrevam o sininho no canal para se ajudar a crescer e trazer sempre vídeos com mais qualidade e também nesse estilo para quem gostou galerinha deixa seu like e comenta aí que quer mais vídeos de unboxing de produtos de tecnologia mas lembrando já disse que esse vídeo vai ser uma sequência de mais dois vídeos que vou fechar os três vídeos dessa série que é montando no caso primeiro unboxing depois montando esse computador aqui as peças que ele tem ali e depois a transferência do outro gabinete para outro gabinete vocês vão entender na sequência dos vídeos então é isso aí galerinha valeu é nóis fui tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma